Pouco ter sua propaganda Melhor o canal do mundo Que melhor o canal do mundo que nada Eu quero pular a propaganda Pelo amor de deus Tenha dó no seu coração propaganda Lá vai o duro mas Aí vai fazer um plástico Aí começa a gritar É mesmo? Agora Vinicius Só tu fala cruzério você Coisa feia Vinicius Cadê seu senso de decência? Olha o grito quer trocar a terra com o diamante É um bom negócio Se for ver É só que o mundo que tinha era terra É só gostar de terra É só falta duas pessoas É só falta duas pessoas Ô Vinicius você toda vez fica Não tem fazer um dos vídeos desse É aconteceu qualquer coisa aqui que eu nem sei o que foi Tem que pagar uns vídeos Você não sabe Você não sabe Você não sabe Você não sabe Eu sei o roteiro Tu sabe seguir roteiro? É claro que eu sei seguir roteiro O meu roteiro chama improvisação Não É o melhor roteiro que tem improvisação Me corrija se tiver errado Tem um faredão Tem um faredão Tem um faredão de diamante E só duas esmeraldas do outro Daí pegou as esmeraldas e fez Eu não vou para aquele lado ali não Que tá meio perigoso Foi? Ele pegou as esmeraldas Droga Maldito Me larga Ele pegou as esmeraldas e foi para casa Ele deixou os diamantes lá Levou as esmeraldas para casa e deixou os diamantes lá Ele vai estar do dentro só da interna Ele vai estar do dentro só da interna Ele vai ir Atenção Ah Cão Inclusive É Coloca Que Que Mas constitution Character Então Vamos C chilling Bom Como Que 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 Será que isso aqui é uma caixa? É não, um tijolão. Será que isso aqui é uma caixa? É não, um tijolão. Será que isso aqui é afeto mesmo? Será que isso aqui é afeto mesmo? Será que isso aqui é afeto nada? Conversa trancosa. Olha, estou com outra arma desconhecida. Só de um tiro matei. Alguém escreveu aqui, lol. A primeira partida eu quero levar essa partida. Vou ficar entre os últimos a morrer eu quero ficar também. Que música fé é essa, hein? E aí Vinicius, essa música ela é bugada. E aí Olha o telefone tocando. Dá o maior medo, você está andando aqui a parecer alguém do nada. Vindica aquece. Mira, se você nem viu ainda agora, antes de eu estar jogando aqui. Aconteceu uma coisa engraçada. Entrou uma pessoa em um buraco e saiu duas de dentro. Finalmente a luz do dia Viniço, faltaria mais um aqui, eu acho Droga, droga, por sua causa Viniço, por sua causa Você não estraga o jogo Vai, matei um na faca, só do brabo Eu não agradeço, eu estava acompanhando Eu não agradeço Oh mãe, deixa isso quieto aí, conversa mãe Eu estou gravando, é ano que vim entrar pai, mãe e Vinícius Você não está girando, não é? Vai, esse meu vídeo aqui, Vinícius, quer editar esse vídeo aqui? Vem, 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 quer editar o vídeo? Estão me falando? Eu estou falando sim Fala com a boca Eu vi alguém no canto ali Ele tinha uma arma, ele tinha uma arma, deu mal Droga Encontre o botão Quem? Encontre o botão Eu já fiz Fácil, vai 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 Abra uma porta Eu estou tendo uma ideia de formar para ele enquanto o botão Mas é só a minha, você tem Seus ladrão de ideia Todas as ideias que eu tenho, você rola Tem que saber fazer uma coisa Bem diferente Eu também não quero mais jogar essa porra também não Você é bonitinho Você me atrapalhou demais já, hein? Então é isso, quem gostou do vídeo, dê like Quem não, dê like E quem quiser mais de jogo idiota Diga aí nos comentários Diga aí Diga aí Diga aí